Se me ver por aí com outra mulher Vai bater neurose depois Vivendo a vida assim, fazendo o que eu quiser Mesmo errado tu vai ligar mais tarde pra sentar Se me ver pela pista, tu vai bater meu nozinho Foi burrana, faz amiga, todas sem saber O nome é esse Aquele pique de guerra da cálice Fia perdido na guerra da cálice Vou me distrair na casa de massagem Mais profissional na minha hidromassagem Ela quer sentar pra mim, pode ouvir nargui Brota a casa, ela roça a chanta no bigode Só não diz pra mim que tu não sabe qual que era o pique Se no meu peru desenvolve Se me ver pela pista, tu vai bater neurose Foi burrana, faz amiga, todas sem saber o nome Se me ver por aí com outra mulher Vai bater neurose depois Vivendo a vida assim, fazendo o que eu quiser Mesmo errado tu vai ligar mais tarde pra sentar Vai bater neurose depois Vai bater neurose praанный Vemrimentar não gestassem Se me ver por aí com outra mulher Vai bater neurose depois Vivendo a vida assim, fazendo o que eu quiser Mesmo errado tu vai ligar mais tarde pra sentar Se me ver por aí com outra mulher Vai bater meu nozinho Vou empurrar nas suas amigas Todas sem saber o nome Esse é aquele pique de guerra da carne Escria perdido na guerra da carne Vou me distrair na casa de massagem Mais profissional na minha hidromassagem Ela quer sentar pra mim Pode ouvir nargui Brota casamento Ela roça a chanta no bigode Só não diz pra mim que tu não sabe Qual que era o pique E no meu peru desenvolve Se me ver pela pista Tu vai bater neurose Vou empurrar nas suas amigas Todas sem saber o nome Se me ver por aí com outra mulher Vai bater neurose depois Vivendo a vida assim Fazendo o que eu quiser Mesmo errado tu vai ligar mais tarde pra sentar Vou te adorar na minha hidromassagem Vou te adorar no meu peru Se me ver por aí com outra mulher Vai bater emazade Vai bater me 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau